Cadê a minha espátula? Se quisesse fazer um episódio só com eu caçando coisas aqui, juntando todos os episódios que eu já fiz pro primeiro passo, dá 20 minutos de vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Primeiro Passo. Eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira. E eu adoro dividir com vocês receitas saudáveis, práticas, pra várias horas do dia, mas a minha preferida, a minha refeição preferida é o café da manhã. E hoje eu tenho quatro receitas deliciosas e práticas pra você usar no seu café da manhã. Mas antes da gente começar, se você gosta desse assunto, se você gosta desse tema, dá um like no vídeo pra gente saber e fazer mais vídeos a respeito desse tema. E não se esquece de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma receita e nenhuma novidade dos criadores por aqui. A gente vai começar com uma opção docinha e também muito prática, porque você pode congelar, que é um bolinho muffin de laranja feito com farinha de aveia. Ele é muito legal pro café da manhã e eu gosto de fazer em formato de muffin. Você pode fazer no bolo inteiro também, assim, numa forma grande. Mas eu gosto de fazer no formato de muffin, porque você pode congelar os seus bolinhos individuais e ir tirando. É só deixar a temperatura ambiente por umas duas horas, que ele já descongelou completamente. E aí você vai tirando à medida que você precisar consumir no café da manhã. Já tá resolvido. A gente vai começar descascando a nossa laranja. Eu vou tirar toda a parte branca. Eu gosto de tirar o topinho e o fundinho da laranja. E aí apoiar, que agora ela vai estar bem firme, e ir tirando a casca. Agora eu vou cortar ela ao meio e tirar as sementes também. Tudo isso é feito no liquidificador, e a gente adora uma receita prática de liquidificador, não é mesmo? Lá vai uma laranja. Vou colocar também três ovos. Vou colocar açúcar demerara pra adoçar. E a farinha é farinha de aveia. Depois que estiver tudo homogêneo e líquido, eu adiciono o fermento e bato só pra dar uma misturadinha. Então vai bater bem pouquinho. Como eu tô usando uma forma de silicone, eu não vou untar, mas se você estiver usando uma de alumínio ou de inox, você pode untar com um pouquinho de óleo de coco, manteiga, azeite, passar um pouquinho de farinha. E agora os bolinhos vão assar por mais ou menos uns 20 minutos, num forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o nosso bolinho de laranja assa, a gente vai preparar um suco de abacaxi com couve, que não é um café da manhã completo por si só. Não é pra você tomar o suco e sair e pronto, encerrou o café da manhã, não. Complementa ele com alguma fonte de proteína, de carboidrato. Mas é uma ótima forma de você inserir vegetais na sua alimentação logo cedo, no caso a couve. Além disso, ele tem a hortelã, que também traz propriedades boas que nem a couve, né? Ele é verdinho, ele tem os seus compostos antioxidantes. Então é muito legal, mas principalmente é muito saboroso, né? Então se você tá assim, ai meu Deus, eu vou comer couve, pensa que tem hortelã, o verdinho vem da hortelã, e suco de abacaxi com hortelã, todo mundo adora. Além disso, a gente vai usar gengibre. Vou usar duas moedinhas aqui de gengibre, que vão dar um picante assim no suco, e que também tem muitos benefícios nutricionais pra gente, incluindo antioxidantes e anti-inflamatórios. E aí é só colocar tudo aqui dentro e bater. Inclusive, se você quiser, você pode colocar esses ingredientes misturados em saquinhos e deixar no seu freezer. E aí quando você quiser, você só tira o conteúdo do saquinho, coloca no congelador, congelado mesmo, com um pouco de água e bate. Então você não precisa cortar o abacaxi toda manhã que você for preparar esse suco. Vai o abacaxi, gengibre. E a couve eu vou tirar o talinho pra não ficar aqueles pedacinhos de talinho, tá? Suco pronto. Esse suco é muito saboroso, refrescante, principalmente no calor. Vou botar aqui um pouquinho de gelo também pra servir. Você pode inclusive bater com um pouco de gelo se você quiser. E apesar de ser um suco verde, gostoso, refrescante, cheio de nutrientes, ele não é um suco detox. Você não precisa de nenhum suplemento, alimento, suco, sopa, pra fazer uma detox do seu corpo. A detox do seu corpo, quem faz, são os seus órgãos, seus rins, seu fígado, seus pulmões, quando você tá inspirando e expirando. O suor que você excreta, isso se tira impurezas do nosso corpo. Nada que tenha propaganda de detox, de fato, tem nada científico comprovando que aquilo faz algum detox, tá bom? Inclusive você nem vai achar gente falando que toxinas que ele tá tirando do seu corpo. Eles sempre vão dar uma ideia bem geral. Então não, não é um suco detox. É só um suco muito gostoso que vai te ajudar a apoiar a saúde do seu corpo. E um corpo bem saudável, bem nutrido, vai conseguir fazer o detox sozinho, usando ali o que ele tem, os órgãos próprios pra isso. Hora de fazer um queijo quente. Mas veja, é um queijo quente com alguns ingredientes especiais. O primeiro é que você tem que se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, nenhuma receita. Tem muitas coisas diferentes e gostosas pra você explorar por aqui. E a segunda é que a gente vai usar abóbora no nosso queijo quente. Relaxa, calma. Sim, é um jeito da gente comer mais vegetais no café da manhã, mas, além disso, fica muito gostoso. O queijo, a abóbora meio docinha e a sálvia que eu vou usar, que é um par perfeito com abóbora, vão fazer um queijo quente assim, inesquecível e diferente pra você variar. Então eu tô usando aqui um pão de fermentação natural que eu tenho, mas você pode usar qualquer pão sem glúten que tem aqui no canal, a gente vai deixar o link aqui por algum lugar. Você pode usar pão integral, você pode usar o pão da sua preferência. A gente vai passar a manteiga nos dois lados do pão, porque é isso que vai deixar ele tostadinho na sanduicheira. Vou pegar um pouco de abóbora cozida, pode ser abóbora assada também, vou dar uma leve amassada com o garfo. Espalhar no meu sanduíche. Vou temperar com um pouquinho de noz moscada, pimenta do reino e sal. Noz moscada é super amiga da abóbora. Só uma pontinha dela ralada na hora, tá? Que faz bastante diferença em termos de sabor. Um pouquinho de sal, de pimentinha do reino, e aí lá vai a sálvia. A sálvia é uma folhinha que dá muito certo com a abóbora. Elas são melhores amigas também. E agora a gente vai completar o nosso queijo quente com a parte do queijo. Eu tô usando mussarela mesmo. Você pode usar o queijo que você preferir. Com ou sem lactose, de búfalo ou de vaca. Pode ser queijo minas também. Um queijo que derreta. Fecha seu sanduíche. Coloca na sua sanduicheira. Eu tenho um grill aqui. Opa! Foge não. E a gente vai deixar ele douradinho por fora e com o queijinho puxento, derretido por dentro. Queijo quente pronto, hein? E a abóbora ainda dá aquela lembrada num cheddar. Só que sem ser o cheddar, né? Que é bem processado. Mas o sabor bem melhor. Acho que eu vou ter que dar uma mordida pra vocês verem. O tanto que tá puxentinho. Mas que café da manhã, hein, gente? Se você estiver gostando do vídeo, não se esquece de dar um like e se inscrever no canal pra você não perder as próximas. E se você tá chegando agora, deixa eu te contar que esse canal Primeiro Passo faz parte do movimento Mude um Hábito. Que é um movimento da Unimed Rio feito pra que você gratuitamente possa dar um passo de cada vez em direção a melhores hábitos e assim a uma saúde melhor. O projeto conta com mais de 500 aulas gratuitas com 20 modalidades diferentes. E não é só quem é cliente da Unimed Rio que pode aproveitar. Todo mundo pode participar. Exercício, alimentação saudável, saúde mental. Você vai encontrar com certeza algo pra te ajudar na sua caminhada em direção a uma alimentação mais saudável. Clica no link aqui embaixo pra aproveitar. E por último, mas não menos delicioso, eu quero mostrar pra vocês como faz uma rabanada gringa. Mais fácil do que rabanada porque não frita e com certeza um pouco mais leve porque não frita. Que é a French Toast. Ela é ótima pra você fazer com pão adormecido, como que eu tenho hoje. Por quê? A gente vai misturar leite. Pode ser leite vegetal se você quiser. Hoje eu tô usando de vaca. Ovo. Um pouquinho de canela. Que aí que dá o gostinho de rabanada, não é mesmo? Vou botar também um pouquinho de açúcar mascavo aqui. E aí essa misturinha, vou colocar num prato mais raso, numa forminha mais rasa, pra gente molhar o nosso pão com ela. A ideia é que o pão vai absorver, que tá mais seco, tá adormecido, vai absorver todo esse líquido. Então lá vai o pão. A gente deixa ele alguns segundinhos aqui, absorvendo essa deliciosidade. Enquanto isso a gente começa a aquecer uma frigideira. Cadê a minha espátula? Se quiser fazer um episódio só com eu caçando coisas aqui, juntando todos os episódios que eu já fiz pro primeiro passo, dá 20 minutos de vídeo. Esquece a espátula, eu tô de mal com ela. Vou virar o pão pra ele molhar do outro lado também. Vou botar um pouco de manteiga na frigideira. Com essa espátula aqui, isso tá quebrada, mas não me abandonou. E aí agora a gente vai grelhar esse pãozinho, tá vendo, né? Na manteiga. Você vai falar, Ai Marina, mas é manteiga, gente. Relaxa. Se você não quiser usar manteiga, pode fazer na frigideira antiaderente sozinho, mas vai ser muito menos feliz. A ideia desse preparo é que você tem mais proteína no pão do que simplesmente uma fatia de pão com manteiga. Porque você tem o leite que tem proteína, você tem o ovo que tem proteína, e você tá colocando isso ali na sua rabanada, tá deixando ela mais rica. Além disso, ela enche mais. E eu vou servir ela junto com um pouco de iogurte grego, que dá uma quebrada, e também um pouco de fruta. Então você vai ter gordura, claro, mas também proteína, carboidrato, fibra, e muitos nutrientes. A ideia nunca é demonizar um item e excluir ele da alimentação. É você equilibrar pra que ele caiba na sua alimentação com prazer e leveza. Deixa dourar de um lado, vira, deixa dourar do outro, e aí a gente vai finalizar com um pouquinho de canela por cima. Prontinho, vou colocar uma fatia aqui. Vou colocar um pouquinho de iogurte grego e de abacaxi e um pouquinho de canela. Essa receita é perfeita pro café da manhã do Natal. Já me conta com quem que você vai compartilhar essa receita. Nossos bolinhos estão prontos, eles saem super fácil. Vou mostrar pra vocês como eles ficam fofinhos. Delícia! E pronto! Com essa, todas as nossas receitas estão prontas. Bolinhos de laranja, porque se você quiser botar raspinha de laranja, raspinha de limão, uma colherzinha de cacau na receita, você pode, inclusive, mudar o sabor. O nosso queijo quente com abóbora e sálvia. Chique, hein? Chique! A rabanada pra você fazer pra sua família no dia de Natal ou fora de época. E um suquinho pra apoiar a sua saúde quando você acordar de manhã e também tiver calor. Ótimo e refrescante! Então aí, quatro ideias de café da manhã pra você variar durante a semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ver os nossos próximos vídeos por aqui. Eu vejo você na próxima. Tchau!